O riacho soluço se estancara, sem resto, e talvez para sempre. Secara-se a lagrimal, sua boquinha serrana. Era como se um menino sozinho tivesse morrido. Silêncio que cresceu na noite, aqui chegou sem avisar. Ancorou de repente, vazio de não se explicar. E o riacho que corria ali, lembrança que ficou em nós. O chio nas manhãs, toada das águas ao sol. O chio nas manhãs, toada das águas ao sol. Foi duro na noite sair, ver a última gota escorrer. Quanta dor, quanta dor. Fonte de água secou. Quanta dor, quanta dor. Parte de nós se calou. Porque dantes, se solambendo por uma grota, um riachinho descia também em costa. Um fluviol, cosegueando depressas, para ir cair bem embaixo, no córrego das pedras, que acabava no Rio de Janeiro, que mais adiante fazia barra no São Francisco. O riacho que corria ali, lembrança que ficou em nós. O chio nas manhãs, toada das águas ao sol. O chio nas manhãs, toada das águas ao sol. Estrito ao cabo de um ano de lá se estável. E quando menos se esperassem, O riachinho cessou. Parte de nós se calou.